Bom, já fizemos aí alguns passos aí sobre a função case, né, que é basicamente a função se aí, né, se eu tiver um critério, ele transforma em alguma coisa para mim, aí cria uma nova coluna com o que eu desejar, né. A gente já fez na prática aí sobre texto, né, sobre essas linhas de texto, se você perdeu, volta aí que você vai conseguir visualizar, e agora a gente vai fazer um case de números, né, para a gente dar categorias também para alguns números. A gente vai fazer um exemplo aqui bem pequeno, né, na categoria ID, e depois, por último, a gente vai finalizar na categoria de clientes, fazendo aí um exemplo na prática, né, do que vão te solicitar aí, às vezes, no dia a dia. Então, vamos lá, vou clicar em consulta e abrir consulta dividida. Ele vai abrir uma consulta para mim, aqui você já está bem familiarizado, né, com essa parte de consulta, então eu já vou um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, eu vou deixar mais ou menos pronto aqui e apagar esse limite para a gente, beleza? Então, eu vou trazer para a gente a nossa coluna de ID e de name, né, então select, eu vou dar um enter e vou colocar ID, vírgula, name, né, que vai entrar também aí na nossa seleção, e vírgula, porque eu vou colocar o case. Então, quando eu inserir a função case, já vai adicionar aí mais uma coluna na nossa consulta, tá bom? Então, case, já ficou azulzinho ali para a gente, né, vou dar um enter tab para ficar bem organizado também. Então, beleza. Então, vamos supor, de 0 a 3, né, vai ser a nossa categoria A, né, um exemplo que seja a nossa curva aí ABC. É, vou dar um exemplo aí que futuramente você vai usar também. Mas vamos supor, de 0 a 3 vai ser categoria A, de 4 a 7 vai ser categoria B e 8 e 9 vai ser categoria C, tá bom? E aí devagarzinho a gente vai aprendendo. Primeira coisa, eu vou ensinar vocês a fazer 1 a 1, né, então 0, 1, 2 e 3. E aí vocês conseguem assimilar, tá bom? Então, vamos lá. O n, você vai chamar a função, né, quando, no meu, na minha coluna ali de ID, você viu aí que eu falei com você, for igual a 0, vou fazer só de um número, só para você ver como que vai ficar, tá bom? Então, a gente vai colocar a função 10 e entre aspas eu vou escrever a letra A, que vai ser a minha categoria A, beleza? Feito isso, eu vou dar um enter, né, que já vai ser a nossa designação aí primeira. E agora a gente vai finalizar aí com o end, que vai dar final ao nosso case, beleza? Isso aí já é finalizando o nosso case para finalizar a nossa função. Vou dar um espaço e dar um apelido aí para a nossa nova coluna. Então, S e vou chamar a nossa coluna ali de padrão, né, que vai ser padrão, categoria padrão A, B ou C, beleza? Então, eu escrevi padrão e vou clicar em executar. Deu erro porque eu coloquei o acento no A, né, eu vou corrigir aqui, escrevi padrão sem acento e vou executar novamente. É por isso que tem que tomar cuidado com os caracteres especiais aí no seu BigQuery. E aqui eu já arrumei para vocês, tá vendo? Ele criou, né, ID, name e criou para mim uma nova coluna chamada padrão, que é o case que a gente usou, né? Então, caso o ID seja igual a 0, tem, né, então vai trazer para mim a letra A, que vai ser a minha curva ABC. Se eu for adicionar outro número aqui, eu posso apenas copiar e colar a função, né, e só alterar o valor, tá bom? Então, vou dar um CTRL C, ENTRE e CTRL V. ENTER, né? Então, se o meu valor também for igual a 1, ele também vai ser a categoria A, beleza? Feito isso, eu vou clicar em executar. E, novamente, ele fez a categoria para mim. E agora eu quero alterar, eu quero que seja o número 4 igual a B, que vai ser a nossa curva ABC, né? Então, eu vou selecionar novamente, para mim não ter que ficar escrevendo novamente, dar um ENTER e CTRL V. E agora eu vou trocar. Quando o meu ID, né, aqui for igual a 4, eu quero que traga agora para mim B. Vou clicar em executar. E aqui ele já fez para mim. Isso é mais para você ir sabendo fazer a função case aí, né? Claro que você não vai fazer 1 a 1, porque tem alguns jeitos mais fáceis, tá bom? Então, vamos fazer mais alguma outra forma aqui. Um exemplo. Agora, vamos dar outro exemplo aqui. Vamos apagar esse case, né? Só o que a gente escreveu aqui para baixo. Vamos deixar o case aqui e o end a gente vai continuar seguindo com a mesma coluna chamada padrão. Então, vamos brincar aqui com mais uma categoria. Um exemplo. Se aqui no meu ID for menor que 5, eu vou trazer para a minha categoria A. Caso contrário, eu quero trazer B, tá bom? Vamos fazer um exemplo bem simplesinho para você ir assimilando aí a questão do número. Então, case, né? Caso, é, o end, né? Vamos chamar a nossa função aqui. Quando no meu ID for menor que o número 5, que a gente decidiu aqui, né? Que o número 5, então, quer dizer, o ten, eu vou querer que seja a letra A. Eu preciso fazer a mesma coisa para a letra B? Não. Eu posso digitar simplesmente um else aqui, que você já sabe, né? Então, eu vou ativar a função else. Quer dizer que se não for, o else significa o senão. Se o valor não for menor que 5, então, eu quero que ele traga o quê para mim? Eu quero que ele traga a letra B, tá bom? E assim, ele vai fazer as categorias para mim de todos os meus números. Vamos clicar em executar. E assim, ele fez para mim, ó. Que for menor que 5, o 4 é menor que 5, né? Ele colocou a categoria A. E se não, quer dizer, o else aqui, né? Quer dizer, se não, vai ser B. Então, qualquer outro valor que tiver aqui, que não for menor que 5, ele vai trazer a categoria B para mim, tá bom? E agora, vamos fazer outro aqui usando a função between, quer dizer, entre um valor e outro. E aí, você vai conseguir verificar, tá bom? Eu vou te mostrar também algum errinho que você possa ter. Porque aqui você tem que seguir, ele segue, né? Ele faz a primeira leitura e obedece o primeiro. E depois ele pula para o próximo e obedece o primeiro, o segundo, né? Que não estiver no primeiro. Ih, confundiu tudo, mas não se preocupe. A gente vai fazer na prática e você vai entender. É para dar um nó na sua cabeça mesmo, tá bom? Então, vou apagar os nossos filtros aqui, né? Vou deixar o end, que vai ser a nossa coluna padrão. Então, beleza. E o case, quer dizer caso, né? E agora a gente vai escrever novamente outra função. Agora, usando a função between, que você já sabe que é entre um valor e outro, né? E agora, assim, dá para a gente fazer na prática. Então, o que for 0 até 3 vai ser A. O que for de 4 a 7 vai ser B. E 8 e 9 vai ser categoria C, tá bom? E vai se formar a nossa curva ABC. Aqui no nosso exemplo, bem tranquilo. Mas você vai usar muito isso no dia a dia em questão de valor. Vamos chamar a função when. Estou escrevendo aqui em letra minúscula, né? Mas depois você deixa bem organizadinho, escreve tudo em maiúsculo para ficar bem bacana, né? Então, o end quer dizer quando. Quando no meu id, no meu id que eu escolhi, né? Agora eu vou ativar a função between, que ele vai trazer valores entre, né? Eu vou começar a escrever aqui, ó. Between. Então, eu vou escrever a função aí, between, né? Between, dois n's, dois e, né? Então, between. Agora eu vou fazer entre o valor e outro. E qual que vai ser o meu valor? Então, vai ser entre 0, né? Que é o valor que eu tenho aqui, que eu decidi. Entre 0, end, quer dizer, e 3. Que vai ser a nossa categoria A, beleza? Então, o que for de 0 a 3, né? Ele vai trazer aqui, ó. O que estiver entre 0 e 3, então. Então, eu vou ativar a função ten. Quer dizer, então. Então, traga para mim o quê? A categoria A, beleza? Feito isso, agora é bem tranquilo. Vou copiar e colar essa coluna aqui, essa linha, né? Que eu vou usar ela aqui embaixo, com as outras categorias. Então, quando eu der um enter e colar, ele já vai estar já bem adiantado aqui para mim, né? Então, em quando o meu ID estiver entre 4 e 7, eu vou alterar aqui, ó. Quando o meu ID between estiver entre 4 e, quer dizer, o end aqui, né? E 7, ele traga para mim a categoria B. Vou trocar aqui o A pelo B. Feito isso, você poderia, né? Copiar e colar e colocar entre 8 e 9, seja C. Mas agora eu posso usar a função else, né? Que é o que sobrou. Então, se não for nenhuma dessas duas categorias, eu vou colocar aqui else, né? Quer dizer, se não, ele vai trazer para mim, colocar entre aspas simples aí, a categoria C. Beleza? E usei o end para finalizar a função case. Então, ele vai criar essa nova coluna para a gente. Lembrando que todas as colunas são divididas aqui por vírgula, né? ID, vírgula, name, vírgula, porque o case, ele vai criar uma nova coluna. E essa coluna, depois do end, eu vou chamar ela de padrão. Vai ser o padrão da minha curva BC. E o front que você já conhece, que é o destino aí das nossas pesquisas, beleza? Vou clicar em Ctrl Enter ou executar e vamos ver o que vai dar. Ele trouxe para a gente certinho, ó. O que for 0 a 3, trouxe A. O que for 4 e 7, né? Entre 4 e 7, ele trouxe para a gente B. E o que sobrou, que foi o 8 e 9, trouxe C. Então, você consegue fazer as suas categorias, né? A gente usou aqui exemplos bem simples, mas isso aí, você pegando essa configuração, né? Você vai conseguir aplicar em muitas situações aí que seja necessário para você no dia a dia, tá bom? E agora sim, vamos fazer um exemplo na prática. E agora eu vou te mostrar algo que pode acontecer, né? Que você às vezes possa se confundir. Então, um exemplo, eu quero aqui, ó. Vou trocar esse 4 aqui por 2. Que você vai ver o que vai acontecer, né? Um exemplo, esse aqui de 0 a 3 vai ser A. E aqui, nota que o between de 2 a 7 vai ser B. Mas esse 2 está entre 0 e 3, não está? Vamos ver o que o BigQuery vai fazer para mim nesse erro aqui, né? Basicamente que eu fiz. Que a gente vai entender, né? Quais que são os passo a passo que ele faz a leitura para você. Então, eu vou clicar em executar. Cliquei em executar e ele trouxe a mesma consulta. Mas por quê? Sendo que eu coloquei o 2 e o 7 aqui. Por quê? O que que faz? A linguagem SQL, ele segue os padrões, né? Então, ele vem, verifica essa linha, verifica o próximo comando e assim vai. Primeira coisa, ele obedeceu o que eu criei, que foi a categoria A. Então, de 0 a 3. E aí, ele fez essa categoria, ele grava essa categoria e não altera ela mais, tá bom? Então, ele pegou o que foi 0 a 3 e ele colocou aqui a categoria A. Beleza. E quando eu fui colocar a categoria B, eu coloquei de 2 a 7. E está no meio também de 0 a 3. Você vai identificar aqui. Mas como ele já fez e já gravou essa função aqui e trouxe para a gente, ele não vai levar mais o que for até 3, né? Então, ele vai fazer isso depois do 3. Mesmo eu colocando aqui um valor entre os extremos, ele vai obedecer a sua ordem aqui. Então, ele vai fazer primeiro essa, vai gravar e depois ele vai buscar o que for o restante. E assim, o que sobrar, ele coloca o próximo. E assim, ele vai fazendo as segmentações, tá bom? Então, fique bem atento quando vocês forem fazer, né? Questões aí do between, questão de números, né? Entre um valor e outro, porque ele sempre vai obedecer essa função. E aqui são funções simples, com 2 ou 3 comandos. E geralmente você vai pegar uma lista bem extensa aí de comandos, tá bom? Em análises mais profundas, em big datas maiores, beleza? Então, fique atento mais a essa função. Fiz aqui de exemplo para você, para você já ir ficando atento aí. E aí E aí